A luta que eu dava me brinco sofrendo acabou O canto que estava molhando o meu rosto, Senhor Eu não choro mais, eu não choro mais O canto que estava soprava tão forte passou O canto que estava soprava tão forte passou O canto que andava escondia de olho Eu não fico feliz demais, feliz demais Meu Deus abriu a porta pra mim A minha voz se conclui E me lembro de chorar A voz está notando a alegria em mim Meu Deus abriu a porta nos céus Estou sentindo o gosto do meu A vida me ensinou E agora confirmou Que vale a pena ser fiel A chuva caiu O meu deserto agora virou rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu Minha semente agora floresceu O meu deserto agora virou rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu Minha semente agora floresceu O canto que o canto que vem Já passou O canto que estava soprava tão forte passou O canto que viveu O canto que andava escondia de olho Feliz demais, feliz demais Meu Deus abriu a porta A minha prova chegou no fim E teve meu chorão, agora está voltando Aleluia Meu Deus abriu a porta Ai, os céus, estou sentindo o rosto Tudo é, a vida me ensinou E agora convivou E agora pena ser fiel A chuva caiu O meu deserto agora virou vivo A chuva desceu Minha semente agora floresceu A chuva caiu O meu deserto agora virou vivo A chuva cresceu Minha semente agora floresceu Floresceu Aleluia Aleluia Toma no nome do Senhor